Train Taxi! Bem-vindos a mais um Compensa ou Não Baixar hoje com Train Taxi. Trazendo pra vocês esse joguinho aí diferente, também mais um jogo casual. Onde você fica no papel de um maquinista de trem. E tem que percorrer um circuito da melhor forma possível para pegar todos os passageiros. O jogo é bem interessante, é um jogo bem feito, só que ele tem um problema. Excesso de propaganda. A quantidade de propaganda nesse game é terrível. Além da propaganda que vocês podem ver aí no vídeo, que fica no rodapé. Vocês ainda tem uma propaganda que você tem que ver entre uma fase e outra. Em alguns casos, pra você ganhar um item especial, você tem que ver outra propaganda. E às vezes você tem até um pop-up com uma propaganda extra antes de começar o game, cara. É muito absurdo. Mas se você não liga pra isso, compensa baixar. Fique à vontade, certo? Se curtiu o game, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal. Deixar aquele comentário para outros games que você queira ver. E vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.